A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou a Vitória Fidelis Curucal e nós estamos aqui para mais um Devocional do Dia. E estamos aqui para juntos estudar a Palavra de Deus, encontrando o livro de Provérbios 12, versículo 17. Eu quero orar pela sua vida, amém? Pela sua casa e pela sua família. Senhor meu Deus e meu Pai, eis-me aqui na Tua presença, Senhor, para mais de Ti e menos de mim, Pai. Nesta hora eu te peço perdão dos nossos pecados, Senhor, perdão das nossas falhas, começando de mim, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, tem de misericórdia, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, meu Pai. Na Tua presença, com integridade, com verdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que possamos andar no caminho da luz, andar no caminho da verdade. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós, meu Pai, meros mortais, Senhor, somos pecadores, Senhor, somos falhos, somos errantes diante de Ti. Quase que a todo momento, quando nós notamos, fazemos algo que decepcionamos a Ti. E principalmente entristecemos, e principalmente acabamos entristecendo o Teu Espírito Santo, Pai. Nesta noite eu quero te pedir, ó Pai, que perdoa os nossos pecados, que tenha misericórdia em nós, para que nós possamos continuar prosseguindo na caminhada contigo, Jesus, pois ela não é fácil. Precisamos verdadeiramente sermos pessoas a qual o Senhor venha olhar para nós e se agradar, Senhor. E muitas das vezes falhamos como ser humano, meu Pai, mas nós te pedimos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a andar no caminho de luz e de verdade, Senhor. Nos ajuda a andar no Teu caminho, ó Jesus Cristo. Toma cada vida em Tuas mãos, a cada um que se encontra aqui nesta noite juntamente comigo, para mais um momento de oração e reflexão da Tua Palavra. E trazendo, Senhor, no dia de hoje, meu Pai, a Tua Palavra, lá no livro de Provérbios, capítulo 12, onde fala, Senhor, sobre aquele que anda na justiça e aquele que anda na injustiça, Senhor. Aquele que anda na verdade e aquele que anda na mentira, Pai. Nos ajuda, Senhor, a buscar o reino de Deus e também a Sua justiça, porque a Tua Palavra diz que todas as demais coisas não seriam acrescentadas se nós buscássemos em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, Senhor. Não nos deixe preocupar com o dia de amanhã, Senhor. O dia de amanhã Te pertence, Senhor. Basta nós, Senhor, cada dia o seu mal. Entendemos que passamos e vencemos, Senhor. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque já vencemos mais uma guerra, Senhor. Ou até mesmo várias guerras durante o dia. São conflitos, são conflitos internos, conflitos externos. Nós passamos por levante, passamos por perseguições, passamos por calúnias, difamações ao longo da nossa vida. E sabemos, meu Pai, que aquele que não dá a mínima para aquele que está levantando calúnias ou falando sobre nós, ou levantando até mesmo falso testemunho ao nosso respeito, sabemos, Senhor, que o Senhor é advogado fiel. E sabemos que é o Senhor quem há de nos defender, Senhor. Tua Palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu te peço, Senhor, que venha de encontro às nossas vidas, nos trazendo entendimento e a clareza, trazendo à luz a Tua Palavra. Senhor, nesta noite eu te peço que visite esse meu irmão, eu não sei qual é a necessidade dele, meu Pai. Eu não sei qual é a necessidade dela, Senhor. Eu não sei onde ela está e o que ela está passando, mas eu sei de um Deus tão grande, que sempre está por perto, pronto a nos socorrer. Basta somente nós clamarmos. Obrigado, Senhor, pelo dia que já passou e ainda está se terminando, mas desde já quero agradecer, porque o Senhor me sustentou de pé mais um dia, tem me dado saúde. Te peço que também dê saúde, dê paz de espírito a cada coração. Eu não sei se tem alguém atribulado ou desesperado, precisando de uma palavra, mas eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Te peço ajuda o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, nos ajuda, tem de misericórdia. Clamamos a Ti, Jesus, por mais de Ti e menos de nós a cada dia, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Faz algo maravilhoso na nossa vida, Senhor, pois o nome do Senhor precisa ser glorificado, o nome do Senhor precisa ser santificado, o nome do Senhor vai ser glorificado nas nossas vidas. Que haja testemunhos, meu Pai, dentro deste canal do YouTube, para que o Teu nome, o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, pois somente sou um instrumento, e sou pequena diante de Ti, mas o Senhor é grande, e pode fazer coisas sobrenaturais na nossa vida. Dá o crescimento conforme a Tua vontade. Te agradecemos pelo Teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso melhor amigo, o nosso melhor amigo, aquele que não mente, aquele que não nos engana, aquele que sempre anda ao nosso lado, nos ensinando o caminho certo a seguir. Te glorificamos, Senhor, pelo Teu sacrifício, e porque o Senhor nos ensinou um caminho de verdade, um caminho que nos leva à vida, e um caminho que nos leva à salvação. A porta é estreita, Senhor. E, meu Pai, larga aquela que conduz à perdição, então nos conduza para a salvação, Senhor. Salva a nossa família, salva os nossos entes queridos, abençoa cada um, abençoa cada projeto, abençoa cada sonho, abençoa cada lar, cada filho, cada esposo, cada familiar, Senhor, visitos de perto, visitos de longe, visita, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus, engrandecido seja o Teu nome, Pai, a cada um, Senhor, não sei qual a necessidade, se é uma porta de emprego, um toque do Senhor, para que haja cura. Ah, meu Deus, são tantas coisas que nós poderíamos Te pedir, mas também são tantas para agradecer. E a Bíblia diz que em tudo dá graça, Senhor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Declaramos a verdade da Tua Palavra sobre as nossas vidas. Nos ensina a orar, Senhor, cada dia mais a Tua Palavra, pois ela traz a lembrança das verdades da Tua Palavra, verdades que o mundo pensa que nunca existiu, mas na verdade não é fábula, não é conto, e sim verdadeiro, Senhor. A Tua Palavra é verdadeira. Ela é viva e eficaz, e ela vai produzir em nós aquilo a qual ela foi predestinada no dia de hoje. Em nome do Pai, Te agradecemos. Em nome do Filho, Senhor, Te agradecemos. Em nome do Espírito Santo, Te agradecemos por Teu sacrifício e por Teu amor, ó Deus, porque a Tua Palavra diz que porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que Deus se une com o Filho, o Filho do Ingênito, Senhor, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, ou seja, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então nós queremos a vida eterna, Pai, nos conduz no caminho da verdade e nos afasta de toda mentira, todo engano e falsidade e tudo aquilo que tem a ver com o contrário da verdade. Porque o contrário da verdade, Senhor, é a mentira, é o engano, é o fingimento e não queremos, meu Pai, queremos ser sinceros. Porque a Tua Palavra diz, Senhor, acerca dos sinceros. Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Grandes são as Tuas misericórdias. Quando nós achamos que somos tão falhos, nos achegamos a Ti e encontramos perdão divino. A Tua Palavra diz que aquele que confessa e abandona encontra misericórdia e perdão diante do Senhor. O Senhor é fiel e justo para perdoar, Senhor. Nós Te agradecemos pelo perdão divino, diário, a cada momento que nós tropeçamos e falhamos, Senhor. O Senhor não nos lança fora, Senhor. O Senhor estende a mão para que nós venhamos nos levantar, nos arrependermos e seguimos adiante. Agradecemos por todo o bem ao qual o Senhor nos fez hoje, desde o abrir os olhos, desde o palpitado do nosso coração, desde que nós podemos enxergar, poder enxergar as cores, podemos ouvir os sons, podemos andar, podemos, Senhor, respirar, sentir, tocar. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo banho quente, pela cama sobre a qual nós deitamos. Obrigado pelo teto sobre a nossa cabeça, Senhor. Obrigado pela nossa família, obrigada, Senhor, por todos aqui que estão apoiando o meu canal, meu Pai, me ajudando aqui a continuar propagando o Evangelho a toda criatura. Era o desejo do meu coração e eu já estava fazendo isso, Pai, mas aqui, Senhor, é um outro projeto, aqui é um outro sonho, mas eu continuo, Senhor, orando por elas. Te peço que abençoe cada grupo de intercessão, Senhor, cada grupo de intercessão, o grupo Mulheres Curadas, o grupo Jorge Cristo, o grupo Deus no comando, abençoa, Pai, vai fortalecendo, vai revigorando, vai dando força àquele que não tem, vai abrindo porta onde não há porta, abre janela no céu, aleluia, louvado seja Deus, faz o sobrenatural da nossa vida, prospera os nossos caminhos, Senhor, nos ajuda a ser fiel, verdadeiros e sinceros. Ah, Senhor, nós te rogamos, Senhor, te suplicamos por tudo isso, mas também te agradecemos por toda a bondade, livramento, curas, orações respondidas e por todo o fortalecimento ao qual o Senhor tem nos dado por meio dos devocionais, através do estudo da palavra, através da oração, porque a oração tem poder, ela pode ir muito em seus efeitos, nós te glorificamos, porque Cristo intercedeu por nós, porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e inexprimíveis, nós te agradecemos ao Espírito Santo, nosso amigo, pois sempre está conosco, o Senhor disse, Senhor, para nós, que nós teremos o Senhor sempre por perto, a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até a consumação do século, Senhor, e eu creio, eu creio nisso, Pai, essa é a verdade que eu creio, e em nome de Jesus, desde já agradeço, abençoar cada um, Senhor, em nome de Jesus, abençoa os que são inscritos, abençoa a visita a cada lar, cada necessidade, abençoa também aqueles que ainda não são, em nome de Jesus, abençoa cada um que tem orado pelo meu ministério, abençoa o ministério de cada um, dai-nos saúde, livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, e você que crê que recebeu esta oração, digue amém, amém, amém é quando você concorda com aquilo que foi orado, amém, que Deus possa grandemente abençoar a sua vida, que ele possa abrir verdadeiramente as janelas dos céus, como nós ministramos essa palavra esta semana, foi uma bênção, esse vídeo está com 49, se eu não me engano, visualizações, e se você é novo no canal, clica aqui nos vídeos abaixo, e vem conhecer mais da palavra de Deus juntamente comigo, então nesse momento pegue a sua bíblia e venha acompanhar comigo, este devocional, amém, aproveita para se inscrever no canal, e ativar as notificações, deixa também o seu like, desde já agradeço a sua inscrição, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, nós iremos meditar então, na palavra de Deus agora nesse momento, primeiro faremos a leitura, e depois a explicação, confesso que o livro de provérbios capítulo 12 veio pela segunda vez essa semana de novo para a gente, e da outra vez eu estudei provérbios 12 versículo 1, e hoje nós vamos estudar o versículo 17, não vamos ler ele todo, porque senão vai ficar muito assunto para a gente explicar, mas vamos citar somente o versículo então se você puder pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra de Deus, agora se você está com seus afazeres e não tem como pegar a sua Bíblia, não tem problema, somente acompanha comigo a meditação da palavra, vamos lá, livro de provérbios, lembrando que provérbios são conselhos do rei Salomão, amém, foi Salomão que escreveu os provérbios, e nós iremos ler então provérbios 12, versículo 17 somente, e vamos abrangir o assunto a qual vai ser citado, amém, diz assim, quem fala a verdade declara o que é justo, mas a testemunha mentirosa o que é falso, eu sei que a princípio a gente lê o primeiro versículo e a gente não entende nada, por isso nós repetimos a leitura para melhor entendimento, muitas pessoas elas não conseguem compreender a Bíblia porque elas não se atentam aos mínimos detalhes, o que que está falando aqui no versículo 17? Sobre quem fala a verdade, certo? E a testemunha mentirosa, ou seja, aquele que fala a verdade e aquele que fala a mentira, a testemunha mentirosa é aquela que levanta falso testemunho, nós estaremos estudando um pouco sobre isso, sobre quem fala a verdade, que declara o que é justo e aquele que é a testemunha mentirosa, que fala o que é falso. E para melhor entendimento da palavra, eu fui procurar alguns versículos bíblicos que vai contar um pouquinho sobre falso testemunho e também sobre andar na verdade e também sobre aqueles que são sinceros, olha só que interessante, no único versículo Deus vai revelar muitas coisas para a gente, nós vamos mergulhar na palavra de Deus para entender melhor acerca desses dois assuntos, o que fala a verdade e o que fala a mentira. Vamos lá, eu fiz algumas anotações e eu quero compartilhar com vocês. Quando nós falamos a verdade, quem se agrada? Deus, Deus ele se agrada. E quando nós mentimos, o Senhor revelou algo agora enquanto eu estava pensando nessa palavra que eu anotei, essa frase que eu anotei. Quando falamos a verdade, Deus se agrada. E quando mentimos, agradamos a quem? O pai da mentira. Quem é ele? O diabo. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ninguém quer ser filho do diabo, todo mundo quer ser filho de Deus, não é verdade? Então não podemos agir como mentira. Então se o pai da mentira é o diabo, então o pai da verdade é Deus. A gente entende que Deus é o dono da verdade. Não há ninguém mais verdadeiro que Deus. E não há ninguém mais justo como ele. Então quando nós falamos a verdade, louvado seja Deus, nós agradamos ao Senhor. Porém quando nós mentimos, agradamos o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Então o que Deus quer de nós a princípio nesse versículo? Que sejamos como este, quem fala a verdade declara o que é justo. Deus não quer que a gente seja uma testemunha mentirosa. Deus quer que a gente seja verdadeiro, que a gente fale a verdade, porque Deus ele vai se agradar. Agora se a gente fizer a vontade do inimigo, nós andaremos na mentira, seremos como filhos do diabo e eu vou dizer pra você, não quero ser filho do diabo, eu quero ser filho de Deus. Talvez pra você sonhe um pouco pesado, mas é a verdade, eu quero ler pra você, tá na bíblia sobre isso. Acompanha comigo essa leitura. Em João 8 versículo 44 diz assim, Jesus vai dizer bem assim, vós sois de vosso pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. por isso que nós cristãos temos que vigiar muito pra gente não cair na tentação de mentir. Confesso que há muito tempo atrás eu mentia e muito. Não tinha preocupação, até porque eu não servia a Deus, mas eu fui ministrada acerca da verdade através de uma irmã do ministério onde eu me converti e ela falou sobre a importância de não mentir. Ela disse que vou contar um pedacinho aqui da história dela. Ela disse que a patroa dela sempre pedia pra ela mentir. A patroa estava em casa e ela sempre dizia diga que não estou ou no telefone diga que eu não estou ou que eu volto mais tarde alguma coisa assim do tipo ela tinha dito na administração dela. E ela disse que por causa disso ela estava desagradando ao senhor. E ela era uma serva de Deus pra um dia ela virou pra patroa dela e disse bem assim olha patroa eu sinto muito te dizer mas a partir de hoje eu não vou mais mentir se a senhora estiver eu vou ter que dizer que a senhora está. A patroa dela ficou assim olhando pra ela e percebeu que ela estava prejudicando a funcionária não de uma forma administrativa administrativa mas de uma forma moral ela estava convencendo ela de mentir e isso estava desagradando a Deus e ela disse que a partir daquele dia ela parou de mentir e eu tomei pra minha vida aquele dia nessa administração porque quando a gente conhece a verdade a verdade nos liberta então como nós não queremos ser filhos do diabo queremos ser filhos de Deus não devemos mentir por mais que isso seja difícil a princípio dizer a verdade porque quando nós mentimos tudo isso vira uma bola de neve não é verdade? o caminho da mentira é um caminho tortuoso é um caminho que não leva a salvação e muito pelo contrário leva a perdição porque a bíblia diz que os mentirosos também não vão herdar o reino do céu então a gente não pode em hipótese nenhuma mentir melhor falar a verdade porque depois o preço pode ser muito caro então quem fala a verdade declara o que é justo então aquele que anda na verdade ele tem que andar em justiça também eu quero recapitular com você o versículo 17 quem fala a verdade declara o que é justo mas a testemunha mentirosa o que é falso ou seja quem fala a verdade declara o que é justo e quem anda na mentira declara o que é falso vamos interpretar agora sobre a testemunha mentirosa ela vem dizendo que vou dar um exemplo fulano fez uma coisa errada sendo que fulano não fez uma coisa errada e ela ela quer fazer com que a pessoa acredite que ela está falando a verdade mas na verdade ela é uma falsa testemunha ela é uma mentirosa ela é uma testemunha mentirosa então ela está levantando um falso testemunho mas vamos falar um pouquinho sobre isso você está bem compreensível essa parte mas entendemos a princípio sobre o que sempre falar a verdade por mais que seja difícil Deus está nos observando a cada passo que nós dermos cada atitude que nós fizermos e tomarmos o Senhor está observando não adianta eu ser uma coisa aqui e eu virar as costas e fazer o contrário então eu tenho que pregar a verdade mas eu também preciso andar na verdade então é importante para quem quer herdar o céu ser uma pessoa honesta a verdade né é o o caráter né de quem pratica a verdade ele é diferente você conhece alguém que é mentiroso de longe não é mesmo quando a gente olha e fala isso é mentira a gente tem até uma percepção de algumas pessoas que são mentirosas estamos acostumados com pessoas mentirosas e a gente olha e fala meu Deus nunca pode mentir né às vezes mente até na cara dura mas aqui diz que a testemunha mentirosa ela fala o que é falso ou seja o que não é verdadeiro a gente tem que tomar muito cuidado com pessoas assim então falar a verdade é algo justo né ninguém gosta de ser enganado não é mesmo ninguém gosta de ser ludibriado iludido né e a respeito da testemunha mentirosa ou seja a testemunha falsa ou o falso testemunho eu encontro também e quero que vocês se vocês puderem né abra comigo lá no livro de êxodo o comecinho da bíblia capítulo 23 versículo 1 que não devemos apertar a mão do ímpio para dizer o que é errado ou seja dizer o que é mentiroso o que é falso vamos lá ler comigo livro de êxodo capítulo 23 versículo 1 diz assim não admitirás falso rumor não consertarás com o ímpio para seres testemunha falsa o que quer dizer isso não aperta a mão do ímpio para levantar um falso testemunho contra alguém geralmente as pessoas combinam ah vamos dizer que fulano fez aquilo vamos prejudicar aquela pessoa e aí aperta a mão do ímpio né e faz um acordo com ele ali para mentir e não Deus não quer isso olha que interessante os seguintes versículos não seguirás a multidão para fazeres o mal nem te inclinarás no processo pela maioria indo contra a justiça nem ao pobre distinguirás em sua causa e olha aqui o versículo 7 de palavras mentirosas te afastarás e não matarás ao inocente e o justo porque eu não justificarei ao ímpio Deus não compactou com a mentira quando eu lembro desse versículo que estamos lendo sobre não dar a mão para o ímpio e apertar a mão dele para fazer o que é errado eu lembro de salmos de número 1 diz assim o justo e os pecadores diz assim versículo 1 feliz é o varão que não anda no conselho dos ímpios nem esteve no caminho dos pecadores nem na cadeira dos escarnecedores se assentou mas que na lei do Senhor está o seu prazer e na sua lei medita de dia e de noite será como árvore plantada junta a corrente de águas que dá o seu fruto no seu tempo e cuja folha não murcha tudo o que faz prosperará não são assim os maus que são como a poeira que arrebata ao vento portanto os maus não se erguerão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos maus conduz a perdição você lembra que nós citamos que o caminho estreito leva a salvação e o caminho largo nos leva a perdição é o caminho dos maus mas aquele que anda pelo caminho estreito ele é conduzido a uma vida eterna vamos dar continuidade ao nosso estudo eu anotei aqui alguns versículos que vão falar a respeito de mais algumas coisas é falamos né em êxodo capítulo 23 versículo 1 e eu quero falar também do êxodo 20 também êxodo capítulo 20 versículo 16 diz assim não dirás falso testemunho contra o teu próximo então desde o início desde a lei Deus já estava nos alertando alertando o seu povo o povo de Israel que não deveria mentir não deveria dizer algo contra o seu próximo em relação a mentira ou seja um falso testemunho em outras versões diz assim não espalharás notícias falsas nem darás a mão ao ímpio para seres testemunho de injustiça espalhar notícias falsas falsos boatos depende da versão da sua bíblia que você tiver na sua casa se você procurar no google vai vir de maneiras diferentes outras versões amém então não devemos nem jogar um falso boato não devemos espalhar notícias falsas amém aleluia glória a Deus talvez você se pergunte mas o que acontece com aqueles que inventam mentiras aqueles que são testemunhas mentirosas que dão falso testemunho vou dizer pra você agora olha o que diz provérbios capítulo 19 versículo 5 diz assim a palavra de Deus a testemunha falsa não ficará sem castigo e quem fala mentiras não escapará em uma outra versão eu achei bem interessante olha como é que está a testemunha falsa não permanecerá sem o castigo sem o devido castigo e aquela pessoa que ventila mentiras não ficará impune ou seja aquelas que jogam mentiras ao vento parece que fala ventila como jogando mentiras ao vento porque é assim inventam então diz aqui e aquela pessoa que ventila mentiras não ficará impune ou seja será punido na minha versão da minha bíblia diz que ela não vai escapar quer continuar lendo com você ainda nós acabamos de ler provérbios 19 versículo 5 também me sugeriu ler o versículo 9 e também o 28 vamos ler o 9 diz assim a testemunha falsa não ficará sem castigo quem fala mentiras perecerá meu Deus então quem mente vai perecer ou seja quem mente vai morrer né e ali a gente acha muito sério olha o poder da mentira que faz perder a vida e aí quando eu li esse versículo bíblico eu me lembrei de um versículo bíblico que fala justamente sobre a morte o salário do pecado é a morte mas antes de eu citar onde está escrito sobre o salário do pecado é a morte eu quero ler também o versículo 28 ao qual foi me sugerido o versículo 28 diz assim a testemunha perversa zomba da justiça e a boca dos ímpios engole iniquidade preparado estão os castigos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos nécios ou seja a testemunha perversa está zombando da justiça e também está dizendo que a boca dos ímpios engole a iniquidade o que é iniquidade? o pecado sem arrependimento e também diz aqui que os açoites para as costas dos nécios estão preparados preparados estão os castigos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos nécios ou seja haverá um castigo haverá um resultado negativo para aquele que mente e escarnece e zomba da justiça muitas das vezes as pessoas mentem achando que não vão colher dos frutos a bíblia diz que de Deus não se zomba aquilo que o homem pode plantar com certeza ele vai colher então nós temos que plantar a verdade porque a verdade nos traz a salvação porém a mentira o engano a falsidade ela nos leva para um caminho de perdição podemos perder a salvação por causa da mentira eu creio que você que está acompanhando esse devocional você tem visto agora o quão perigoso é mentir o quão perigoso é fazer o que é errado açoites para as costas muitas das pessoas elas mentem achando que não vai ter um resultado que não vai ter uma consequência e infelizmente muitas das vezes nós caímos na cilada da tentação de mentirmos então o que nós devemos fazer nos arrepender para que possamos ser perdoados eu quero que você olhe agora o resultado da mentira como algo negativo e perceba que todos nós precisamos mudar porque as vezes sem querer nós mentimos mas quando nós mentimos e o Espírito Santo vem e fala olha você mentiu não deveria ter feito isso porque o Espírito Santo ele nos avisa quando nós fazemos alguma coisa errada quando nós estamos sensíveis à voz dele então a gente dobra o joelho e fala meu Deus eu fiz errado de novo então é um trabalhar do Espírito Santo porque é ele quem nos convence do pecado que nós cometemos a mentira é um pecado então o Espírito Santo tem essa função de nos ajudar né a nos arrepender então ele nos convence do pecado da justiça e do juízo ou seja do pecado que é o que a gente está fazendo errado da justiça ou seja que não foi justo a mentira no caso que nós estamos retratando e o juízo é o castigo então se o Espírito Santo de Deus não fizer isso você já viu pessoas que você fala poxa meu você mentiu ou você fez algo errado e a pessoa não está nem aí como se não fosse haver um resultado é porque muitas das vezes a mentira quando é praticada ela não é acolhida agora no momento mas um dia quando traz a luz a verdade aí a pessoa fica mal né e aí tenta resolver e já é tarde demais mas eu quero dizer pra você que vale a pena a gente a cada dia eliminar a mentira do nosso caminho porque isso é um é um trabalhar do Senhor diário cada dia a gente pode mudar uma atitude errolha e o pior disso tudo é que as vezes a gente não percebe que a gente errou vou dar alguns exemplos eu estava estudando ali no biblia.on 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 na verdade é um site quando eu preciso de buscar alguns versículos a respeito do tema que eu estou tratando ali tem algumas explicações e ali eu encontrei ele falando a respeito de as vezes a gente achar que é uma mentirinha ou uma mentirona né então não existe mentirinha ou mentirona mentira é mentira o pecado é o pecado não existe pecadão e não existe pecadinho né então ele falou sobre a gente sem querer as vezes a gente fala assim vamos supor a gente tem um compromisso vou dar um exemplo já aconteceu comigo e por a gente estar atrasado a gente diz eu já estou saindo só que a gente as vezes nem está saindo e para a pessoa não ficar chateada pelo nosso atraso a gente fala já estou saindo e na verdade a gente está terminando de se trocar ou ainda vai se trocar e no momento não parece ser uma coisa séria ah não eu creio a gente pensa o que é na nossa cabeça que conforme a gente diz aquilo a pessoa vai achar que a gente realmente já está indo e de repente dá tempo a gente sempre pensa a gente diz assim ah vou conseguir chegar no horário então a gente diz aquilo para imediato para que seja para que seja solucionado de imediato então a gente responde e isso também é errado então a cada minuto a gente acaba pecando a gente acaba falhando e a gente não nota mas precisamos estar vigilantes a respeito da mentira porque nós acabamos de ler que o pai da mentira é o diabo então nós não queremos ser filhos do diabo nós queremos ser filhos de Deus coerdeiros com Cristo para herdar as promessas de Deus na nossa vida a gente precisa andar na linha irmãos eu sei que é meio duro e eu acho que talvez nem todos vão se interessar por esse assunto mas você que gosta da verdade e prega a verdade vai gostar de saber um pouco mais as consequências da mentira as bênçãos da verdade então há uma consequência para quem fala mentira pode ser que não seja imediato mas com certeza no breve futuro na prestação de conta no grande dia nós ficaremos diante do Senhor e teremos que responder vai passar aquele filminho a gente sempre pensa assim vai passar aquele filminho de todas as coisas erradas que a gente fez talvez até mesmo de todas as mentiras que nós inventamos ou coisas que dissemos a respeito de pessoas porque a gente achou porque a gente pressupôs e assim por diante né e falsos testemunhos né quando não éramos de Cristo andávamos nas trevas agora que nós somos da luz temos que andar na verdade não é mesmo? então você que está aqui continua comigo porque eu quero trazer alguns outros versículos e já estamos no final amém? Provérbios capítulo 21 versículo 28 na minha versão diz assim a testemunha falsa acabará sendo condenada a morte mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre outro versículo também que eu achei aqui está lá em Provérbios capítulo 24 versículo 28 que diz assim não testemunhes sem motivo contra o teu próximo tampouco fales mal dele olha aí fofoca mentira engano falso testemunho está todo mundo junto aí é uma família do erro quero ler com vocês também a respeito de Jesus Jesus ele também sofreu com falso testemunho você lembra muitas pessoas disseram que ele estava falando coisas que na verdade não eram uma delas disseram ah você está blasfemando dizendo que é filho de Deus lembra disso blasfêmia também é como uma mentira eu achei aqui se conta no livro de Mateus capítulo 26 versículo 59 até o versículo nós vamos lendo e aí eu vou dizer até que versículo vem diz assim a partir do versículo 59 os principais sacerdotes os anciãos e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para entregá-lo a morte e não o acharam apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas mas afinal chegaram duas testemunhas falsas afirmando este disse posso destruir o templo de Deus e redificá-lo em três dias e levantando-se o sumo sacerdote disse-lhes não respondes nada a estes que testificam contra ti o que Jesus fez diante do falso testemunho Jesus ficou calado calado ele podia ter respondido podia mas ele não respondeu diz o 63 mas Jesus permanecia calado então o sumo sacerdote lhe disse eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se és tu o Cristo o Filho de Deus o versículo 64 diz assim disse-lhe Jesus tu o disseste digo-vos porém que a partir de agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes dizendo blasfemou que necessidade temos de testemunhas eis que agora mesmo ouvisteis a sua blasfêmia que vos parece eles responderam é réu de morte então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros e outros os e outros o esbofeteavam dizendo profetiza-nos Cristo quem é que te bateu então eles acharam que quando ele estava dizendo que viria sobre as nuvens e sentaria à direita de Deus eles estariam declarando que o Senhor estava blasfemando aqui e na verdade não ele viria e ele vem e ele vai voltar para buscar a noiva dele e disseram é réu de morte é réu de morte e o que aconteceu ele foi entregue louvado seja o nome do Senhor a partir desse momento ele começa a ir ao seu percurso para a interrogação continuando sendo interrogado porque nesta passagem a qual referi Jesus Cristo está perante o sinédrio e depois Pedro vai negar a Cristo e depois ele vai estar diante de Pilatos e depois Judas o traidor vai morrer vai se suicidar depois Pilatos vai interrogar a Jesus e depois Jesus vai ser condenado à morte nossa que situação né irmãos tudo isso porque eles não aceitavam o testemunho de Cristo vocês lembram que Jesus disse vocês não aceitam o meu testemunho se eu digo a verdade você lembra disso então Jesus sempre disse a verdade e tudo que Jesus disse ele nunca ousou dizer uma mentira ele era filho de Deus ele não era filho do diabo então ele sempre estava dizendo a verdade e mesmo assim ele foi condenado sem ao menos ter pecado uma única vez eu quero ler com vocês também Efésios capítulo 4 versículo 25 diz assim a palavra de Deus por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros então o que Deus está nos convidando a fazer por intermédio dessa palavra em Efésios 4 25 para que a gente deixe a mentira e diga a verdade um para o outro e se caso acontecer conosco alguém dizer algo uma injúria uma mentira um falso testemunho contra nós a Bíblia diz lá em provérbios capítulo achei aqui provérbios 12 16 o Nécio no instante dá a conhecer a sua ira mas quem não faz caso da injúria é prudente ou seja ele estava sendo alvo de falso testemunho e ele não fez caso ele ficou calado nós devemos dar o silêncio para aquelas pessoas que inventam mentiras a nosso respeito e tentam nos caluniar ou nos difamar amém então não faça caso da injúria coloque nas mãos do Senhor se você estiver sofrendo algum tipo de calúnia ou injura ou falso testemunho ou mentira amém não pague o mal com o mal não esbraveje não fique irado fique calmo equilibrado e fale com Deus a respeito disso ele irá resolver para você porque ele é Deus justo amém eu quero ler com vocês também sobre aqueles que são sinceros nós falamos muito daquele que está inventando mentira fazendo injúrias calúnia difamações mas eu quero falar com você sobre os que são sinceros sabe o que acontece com eles? eles alcançam o favor divino vamos ler comigo? já estou finalizando irmãos provérbios capítulo 12 versículo 2 o bom alcançará a favor do Senhor mas ele condenará o homem que maquina intrigas aquele que está sempre inventando mentira ele sempre se prejudica mas cedo ou mais tarde então o salário daquele que mente é a morte o salário do pecado é a morte não só a mentira mas muitos outros pecados mas não é só a mentira o salário da mentira é a morte também a gente leu sobre isso Romano 6,23 acompanha comigo porque o salário do pecado é a morte mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor quando diz que o salário do pecado é a morte a gente vê que é perigoso continuar no pecado tantos outros pecados fora mentira também e aqui está dizendo que a dádiva ou seja o presente de Deus é a vida eterna Deus quer que nós herdemos a vida eterna então entre a morte e a vida vamos escolher a vida eterna não é mesmo talvez você se pergunte irmã Vitória então o que nós devemos dizer a verdade sim sim não não passou disso é procedência maligna Deus 5,37 seja porém vossa palavra sim sim não não pois o que se acrescentara mais procede do maligno então eu creio que depois desse devocional você entendeu que Jesus quer que você ande na verdade ele é a verdade ele é o caminho ele é a vida vamos finalizar esse devocional agradeço a você que ficou até aqui para aprender comigo sobre a verdade você viu quantas coisas ensinam a respeito da verdade se as pessoas lessem mais a bíblia descobririam o fim que espera para aqueles que mentem e também aqueles que falam a verdade vão ser conduzidos a vida eterna vamos finalizar com uma oração Senhor meu Deus e meu Pai obrigado por esse devocional ao qual o Senhor nos proporcionou no dia de hoje obrigado porque o Senhor tem me capacitado mesmo diante de tantas dificuldades mas o Senhor é bom eu quero te pedir que nos ajude a andar na verdade que as nossas palavras sejam sim sim e não não pois o que passa disso Senhor é procedência maligna nos ajuda a nos policiar vigiar para que não caiamos em tentação obrigado Deus por cada vida que se encontra aqui que o Senhor possa ensiná-la a cada dia andar no caminho da verdade em nome de Jesus até porque o Senhor nos tirou das trevas para sua gloriosa e maravilhosa luz agradecemos Senhor por esse ensinamento de hoje vamos agregar na nossa vida Pai para que possamos ser conduzidos a vida eterna glorificamos o teu nome Pai pois só o Senhor pode nos levar a salvação e dizemos a ti obrigado Senhor obrigado Senhor obrigado Senhor porque o Senhor andou na verdade e existe sim o exemplo vivo de que é possível dizer a verdade o Senhor não pecou o Senhor não falhou o Senhor foi com a verdade o Senhor é a verdade eu te glorifico por isso agradeço por tudo nos ajuda Senhor perdoa se nós mentimos ou fizemos algo Senhor que correspondeu a algo que pudesse ser mentiroso Senhor nos perdoe todas as vezes que nós dissemos coisas que foi para nos beneficiar Senhor tem de misericórdia nas nossas almas não queremos perder o céu tua palavra diz que os mentirosos não vão herdar o reino do céu Senhor então nos ajuda a andar no caminho da verdade te agradeço por cada vida por esse devocional pela tua palavra por todo o ensinamento de hoje em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo abençoa cada um em nome de Jesus amém graças a Deus e você que ficou até aqui Deus te abençoe até a próxima vez em nome de Jesus fiquem todos com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe